O que é que eu vou dizer pra vocês? Sem entrar em muitos detalhes, obviamente. É, não, atendo, atendo muita gente do judiciário e o que eu tenho falado é que tá muito pesado aquilo ali. Só pro pessoal entender que o teu trabalho não é uma brincadeira de... Não, não, não. Faz quantos anos, Rodrigo? 20 anos já que você tá aí trazendo... De mídia, o World Trade Center fez 20, né? Vai fazer 20 ano que vem. Então, pelo tempo que eu já atendi aqui, mais jovenzinho, vou fazer programas de TV aqui em BH. Uns 25 anos em 2021. Ano que vem, 25 anos, por aí. É um tempinho, pessoal, não é brincadeira. O pessoal andou perguntando também, Rodrigo Tudor, sobre uma coisa aí do ano que vem. Alguns pastores ali andaram falando, né? E agora vamos saber de você, sobre uma nova doença, né? Muito parecida com o coronavírus, mas só que 5, 6 vezes pior, que vai decimar uma boa parte da população. E já emendando isso, né? Se vai ser comum aí, cada vez mais, a gente ter novas doenças como o coronavírus. Será que o mundo vai voltar ao normal ainda da gente andar sem máscara? Ou vai ser sempre assim? Vai voltar ao normal, sim. Com todo respeito ao pastor, eu não confirmo isso. Eu não confirmo novas pandemias. Essa droga desse coronavírus, ele não estava previsto. Ele foi um vírus criado. E a gente vai voltar à normalidade. Agora, o que eu só espero é que as coisas se organizem e as pessoas continuem umas ajudando as outras com o espírito de solidariedade que se viu. É só isso que a gente espera. Sim, porque é só a união faz a força, né, Rodrigo? As pessoas precisam se importar mais. Agora, esse vírus, assim, a cada dia me vem mais claro que é um vírus criado. É, isso é fato. E quem fez vai pagar por isso. E isso você não está falando agora, não, porque começou a ser... Não tem. Porque agora começaram algumas suspeitas aí na mídia. Mas o Rodrigo está falando isso desde quando começou a pandemia. Vocês podem buscar lá atrás os outros especiais que vão ver, né, Rodrigo? É absurdo uma coisa. Por isso que eu não tenho problema nenhum em falar isso. As brigas lá do Donald Trump. Porque o Trump não é um banana. Não é um banana. E ele sempre falou que ia tirar isso a limpo, que ia pôr para quebrar. Começou a gritar lá com o povo da China. Vocês viram isso? Por que eles não avisaram para conter o vírus? Tudo isso o Trump é... Veio dele. Ele que falou, ele que correu atrás, ele que bateu o pedal para essa vacina da Pfizer. Então, você vai ver que vem uma linha que vai virando esse tal desse rolo que eu previ aí das eleições. Então, é o que eu estava explicando para vocês. São muitos interesses envolvidos. Por isso que é complicadíssimo você fazer previsões de política, de futebol. É muito complicado. Tudo muda, né? Porque tudo que é vendável sai do nosso controle. Entendi. Às vezes ali estava traçado um caminho, mas só que esses subornos, essas corrupções, faz o caminho mudar. Bom, falando aí em interesses, a Duda mandou aqui mais um chat de 10,90. E a Amazônia, Rodrigo Tudor, está segura em 2021? Às vezes aí que o Biden está interessado na Amazônia. Está, né? Ele vai ficar interessado, porque aqui ele não vai mexer, não. É. As entidades... Você sabe que a Amazônia é protegida por grandes espíritos, né? Dos índios, dos nativos. É um lugar altamente abençoado. Está segura e não vai mexer aqui, não. Pode ter certeza e não vai ser. Não vai ter esse conflito, não. Todos, no fundo, aí vão se entender. Mas se ele vier, de alguma forma, querer tomar o que é nosso, não é com pólvora que vai ser resolvido, não. Vai ser resolvido com outros problemas que ele vai ter. A própria mão de Deus da espiritualidade já dá uma nele que ele não levanta mais. Aí, ó, pro pessoal, então, que ficou preocupado aí, achando que o Biden ia entrar e já ia tomar a Amazônia da gente, não é assim, o Rodrigo está falando aí, e eu acredito muito... De jeito nenhum. Eu acredito muito... Se mexer com a Amazônia, ele cai. Esses negócios que envolvem terra, floresta, natureza, são coisas muito perigosas, porque há uma proteção muito grande das entidades espirituais, né, que existem, estão aí. Então, tudo que envolve espiritualidade, você vê o caso dos desabamentos, o próprio caso aqui da questão que houve aqui, embrumadinho, tudo que envolve natureza, se mexer com a natureza, a natureza responde. O que vai ter é que os presidentes vão ter que acertar. Eu já tenho informações de bastidores que, até semana que vem, o Bolsonaro vai cumprimentar o Biden e melhorar, porque eu acho que, assim... O Brasil só perde, né, se ficar sabendo. É, são relações diplomáticas, mas ele não vai mexer com a floresta, esqueçam isso. Tem queimadas, Rodrigo, será que dá uma amenizada lá na Amazônia? Eu acho que sim, acho que sim. Muitas queimadas, assim, no sentido até coisas mandadas, colocadas, mas vai melhorar também. Existe uma tendência a melhorar. Vai ter ali um ou outro foco de incêndio, mas a tendência é melhorar. Melhora, com certeza. É, porque esse ano foi muito feio, né, esse ano foi mal, com energia ruim o ano inteiro, né, Rodrigo? Negativíssimo ano, muito negativíssimo. Perdi muitos amigos. Nossa, não, e você vê os desencarnes coletivos, esse monte de morte que está acontecendo, que vai continuar, a gente já vai entrar nesse assunto. Sim. E realmente, é realmente complicado. Só para concluir aqui a pergunta da Duda lá, ela tinha perguntado da Amazônia, e tinha perguntado também do mundo, né, o presidente da Venezuela, se ele cai, se ele não cai, se ele vai preso, se ele não vai. Aí sim, pelas minhas análises, ele cai sim. Aí está pesado. No caso dele, sim, pesado, a linha dele está fechada, vejo coisas negativas para ele, nada bom. É. Bom, pessoal, peço aí paciência de vocês, eu estou lendo aí por ordem esse superchat. É, esse que monte de... Tem, o pessoal está mandando bastante perguntas, estão bem curiosos aí para 2021, manda o seu superchat aí, porque fica mais fácil, tá, pessoal? Quando você paga ali, o YouTube dá prioridade, e coloca a sua pergunta primeiro. Por isso que eu consigo responder, não estou fazendo diferença de uma pergunta ou de outra, não. As que eu consigo ler, eu leio, mas o Rodrigo, você está vendo aí, né, Rodrigo, o chat, a loucura que está, né? Nossa, muito. E aí não dá para ler. Aí eu achei interessante, não foi superchat, mas eu estou respondendo. Fala, pessoal, antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho para você. O amado, né, e muito conhecido, o vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido aí como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp, também do Rodrigo Tudor, estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta. Ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.